Rising pela metade de preço, é isso mesmo que você viu no título e eu vou te ensinar agora como você vai conseguir garantir o seu Rising pagando a metade do valor que é praticado aqui no Brasil. Já curtiu a proposta do vídeo? Aproveita e já clica no botão de se inscrever aqui no canal, porque reza a lenda que quem se inscreve aqui no canal, compra o PC barato e usa melhor o PC que tem. E lá vem aquela velha ladainha de sempre, comprar um PC não tá muito fácil hoje, as coisas tão caras e blá 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 blá. Pois é, eu tô me esforçando aqui todos os dias procurando, indo em vários lugares pra tentar achar melhores opções de PC barato pra todo mundo, mas o negócio tá, né, buraco tá mais embaixo, não tá fácil não. E nem sempre eu acabo acertando no ponto, às vezes eu dou uns vacilos, né, às vezes eu deixo passar alguma coisa bacana ali e não falo, mas às vezes é necessário a gente voltar pro básico. O que é mais popular hoje são os kits Ryzen, e os processadores Ryzen são nada mais nada menos que processadores da AMD atuais. Beleza, Vafá, mas onde que eu vou comprar Ryzen pela metade do preço? Olha, não tem outro lugar senão no AliExpress, que é comprando da China. Nesse vídeo eu também vou acabar mostrando pra você que comprar da China pode valer muito a pena, porque dá pra pagar realmente muito, muito, muito mais barato. No vídeo de hoje eu não vou nem ficar tão focado em falar qual Ryzen tem mais desempenho, coisa do tipo, mas a gente vai ver a diferença de preço do Brasil pro AliExpress em alguns casos, tá. Alguns casos realmente não compensa comprar Ryzen do AliExpress, mas em alguns casos realmente vale muito a pena. Detalhe super básico, essa semana começa o Saldão Tec no AliExpress, então a gente vai ver uns kits também de tecnologia, de PC, bem mais baratos do que o normal. Alguns com desconto monstro, outros com descontinho. Quando eu postar esse vídeo já vai ter um desconto nesse kit aqui, tá, então fica ligado. Presta atenção nesse kit, tá, R$ 1.619. Nossa, Vafá, kit caro, R$ 1.619. A gente tem aqui um Ryzen 5 3600, mais uma placa-mãe Asus TUF B450 Pro. Pra quem não sabe, o Ryzen 5 3600 é um processador realmente muito forte, tem 6 núcleos, 12 threads, também tem uma frequência que pode chegar a 4.2 GHz, isso sem fazer overclock. E esse kit vem com esse processador e uma placa-mãe bacana, uma chipset B450, que te dá uma possibilidade também de explorar mais ainda do processador fazendo overclock. Beleza, mas vamos ver quanto custa isso aqui no Brasil hoje, tá? Eu não tô brincando, presta atenção nisso. Só o processador tá custando R$ 1.499 à vista, tá, R$ 1.500. Se você parcelar, fica muito mais caro. Ele vai chegar aqui até R$ 1.764. Assim, já fica bem mais caro. No AliExpress, o kit com a placa-mãe, que não é uma placa-mãe chulé, tá R$ 1.619. Detalhe que esse é o link mais barato que eu achei hoje, tá? Agora deixa eu rir pra não chorar. Olha o preço só da placa-mãe aqui no Brasil. A vista tá saindo R$ 901, só a placa-mãe, sem nada, nada. Se parcelar, ela vai pra R$ 1.036. Detalhe que tá tudo na promoção aqui, né? Segundo o site, o processador até que não. Mas a placa-mãe aqui tá na promoção até era baixo, o link mais barato que eu achei. Aqui no AliExpress tá realmente muito mais barato, mas a gente tem que considerar algumas coisas. Ao comprar do link que eu acabei de mostrar, você pode receber um processador que já foi um pouco usado. Eu já comprei processador Ryzen, processadorzinho do AliExpress, e isso pra mim não é um problema, porque processadores são muito duráveis. Já a placa-mãe desse anúncio é nova, então não tenho medo de indicar essa loja, até porque eu também já comprei dela. Se a gente olhar aqui nas avaliações do anúncio também, tem muita coisa legal. A gente aqui do Brasil que comprou, perfeito, super recomendo, vem bem embalada, blá 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 blá. Tá aqui a fotinha do negócio, como vem. Tá lotado de BR que comprou. Olha só, algumas pessoas também que compram esse kit são taxadas, mas a gente consegue ver também aqui a média das taxas que as pessoas pagaram. Então, olha só, normalmente a Receita Federal Brasileira coloca uma taxa de até 60% sob o valor do produto. Então ficaria uma taxa meio alta, né, de um produto que custa R$ 1.619. Mas na prática mesmo acontece que pra um produto desse, né, uma placa-mãe, a taxa não é tão alta. Isso porque eles consideram a média das placas-mães que chegam pra eles, né. Eles não vão ficar vendo o valor de cada produtinho. Eles sabem que é uma placa-mãe, em média as placas-mães custam bem menos do que essa, né. Porque vai chegar tudo dentro da caixa da placa-mãe e eles não vão nem saber que tem um processador lá dentro. A não ser que eles joguem lá no raio-x, mas mesmo assim eu acho que eles não vão ter esse trabalho de perceber isso. Então olha só, aqui tem uma pessoa falando que foi taxada em R$ 199,00, outro R$ 199,00 também. Tem uma aqui falando que foi taxada em R$ 105,00, mas a grande maioria não é taxada. Então vou deixar o link aí depois que você olha o anúncio, que é bem legal mesmo. Sendo bem honesto, esse kit tá muito bom até pra revender, caso você queira tirar uma graninha com isso. Obviamente que o investimento não é pouco, mas pra quem não quer ficar tendo trabalho de vender muita coisa e ganhar uma graninha legal, é uma boa opção sim. Dessa mesma loja eu achei o processador separado também. Ele vem aqui como tá descrito na foto. E ele vai cair amanhã, né, pra R$ 977,00, segundo aqui o Mega Saldão. Detalhe que tem um cupom de desconto aqui também na descrição. Se você pegar, você pelo menos consegue R$ 70,00 de desconto. E se você tiver uma conta nova no AliExpress? Se você já tiver uma conta no AliExpress, você pode criar uma conta nova pra tá pegando esse desconto, tá? Então tem cupom de R$ 133,00, R$ 70,00. Pega e aproveita, beleza? Mesmo se você não for comprar esse daqui, pega o cupom lá e vai ser feliz. Comprar ele separado em relação ao valor do Brasil tá compensando mais ainda se você for comprar parcelado, né? Já que o AliExpress parcela sem juros, mas a diferença de preço não tá tão gritante. Porque quando você compra aqui no Brasil, ele vem com o CPU Cooler padrão e aqui vem sem. Mas mesmo assim, eu acho que tá valendo bem a pena, porque a probabilidade de dar problema comprando só o processador é muito baixa. E a probabilidade de taxa é praticamente zero. Mas não parei por aí. Olha só que legal esse kit aqui, ó. Com o Ryzen 7 2700. Ele, pra jogos, ele tem um desempenho muito próximo ao Ryzen 7 3600, que eu acabei de mostrar. Só que ele é um processador que tem 8 núcleos e 16 threads. E a frequência dele ali com o turbo ligado vai até 4.1 GHz. Até curti bem mais esse kit aqui, porque ele vem com a placa-mãe Steel Legends, né? Esse kit aqui no AliExpress com desconto tá R$ 1.647,00. Aqui no Brasil, só o processador tá R$ 1.590,00. Eu não consegui encontrar o processador nas lojas brasileiras também. Não tem em estoque. E o link mais barato que eu achei foi isso aqui do Mercado Livre. Então se eu fosse comprar só esse processador aqui no Brasil, eu pagaria R$ 1.590,00. Praticamente o kit inteiro, né? Mais uns 50 conto aqui, ó. Tu compra o kit com processador e a placa-mãe. Sinceramente, é um negócio que é até meio difícil de entender, né? A placa-mãe aqui no Brasil, comprando à vista, tá R$ 759,00. Mas hoje, o preço mais barato que encontrei, e parcelando, tá indo pra R$ 872,00. Tá até um pouquinho mais barato que a placa-mãe do kit anterior, e ela é mais bonitinha, né? No caso também, se você quiser pegar o processador separado da China, ele tá saindo R$ 1.079,00. Enquanto aqui no Brasil fica R$ 1.590,00. Então também acho que vale bem a pena pegar da China nesse caso. Mas novamente, a gente tem um custo-benefício muito maior no kit aqui inteiro. Um outro produto que tá sendo bem procurado aqui no Brasil e me chamou muita atenção é o Ryzen 5 Pro 4650G. Esse processador aqui, ele é muito bom. Ele tem uma frequência de 3.7 GHz, ele tem 6 núcleos e 12 threads, e você não precisa usar esse processador com uma placa de vídeo. Isso porque ele tem um gráfico integrado muito bom. Isso assemelha bem, em alguns casos entrega até um desempenho um pouquinho melhor que a RX 550, que é uma placa de vídeo que hoje tá na casa dos R$ 1.800,00, R$ 900,00. Realmente, esse processador é uma opção muito bacana pra quem tá querendo montar um PC hoje sem placa de vídeo. E comprar ele do AliExpress tá bem pensável, né? Tá por R$ 1.504,00. É claro que se eu cavucar um pouquinho mais a fundo, eu consigo te oferecer opção mais barata pra ter o mesmo desempenho que esse carinha aqui. Mas pra quem quer montar um PC com Ryzen e não quer comprar a placa de vídeo, esse cara aqui realmente tá muito legal mesmo. E aqui no Brasil, ele tá R$ 1.899,00, basicamente R$ 1.900,00. Obviamente, também ele vem com CPU Cooler e da China não vem, mas a diferença de preço também é bem alta. E, novamente, também tem aquela história, se você parcelar o processador, ele vai pra R$ 2.182,00. Aí, realmente, com toda certeza, acaba valendo muito mais a pena pegar da China. No AliExpress, quando a gente começa a baixar o nível, olhar processadores mais básicos, kit IPC mais básico, o custo-benefício tende a diminuir um pouquinho, a não ser que a gente pegue processadores Ion ou outras opções. Mas o Ryzen, baratinho, não tá valendo tanto a pena no AliExpress, principalmente comprar o processador separado. Peguei aqui de exemplo, né, o Ryzen 3-3200G, que também é muito procurado agora. É um processador quad-core, que tem 3.6 GHz em cada núcleo. E tem o chip gráfico integrado VEGA8, que também roda muita coisa. Uma boa opção mesmo pra usar sem placa de vídeo. E ele tá custando aqui R$ 921,10. Aqui na Magazine Luiza foi o lugar mais barato que eu encontrei, e ele tá R$ 1.110. Não sei se tá ativo aqui o anúncio, mas se realmente estiver ativo e funcionando esse anúncio, compensa muito mais comprar no Brasil nesse caso, porque vai vir um cooler box, vai ter um suporte melhor, né, caso você precise trocar. Não que eu ache que o processador dê defeito, mas assim, a diferença de preço aqui não justifica você pegar da China, tá? Eu sei que eu falei muito nesse vídeo, mas a ideia central é abrir seus olhos caso você não conheça essa possibilidade. E sim, vale bem a pena comprar a Kit Rising da China também. Fica muito atento também, principalmente com essa semana, que tá lotado de promoção no AliExpress. Então pode ser que você aproveite aí e consiga comprar algo que você sempre queria pagando baratinho lá no AliExpress. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Então tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.